E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. Estamos aqui pra continuar o nosso rumo a estrelato com o da visão da massa. Vamos tentar, né, elevar o nosso nível aqui no Real Madrid. A gente começou bem, começou a decair um pouco, até a derrota pro Tottenham. Então a gente vai tentar, né, subir de novo essa vibe e ver pra onde que a gente vai, certo? Que a gente vai, mano, a gente tem que ter uns resultados melhores do que no PSG, é o Real Madrid, mano. Não é possível, tá ligado? Então, vamos que vamos. O episódio de hoje eu espero que esteja top e partiu então. Vamos, bora. Tá, o bagulho é o seguinte, a gente vai jogar contra o Villarreal. Aí eu vou jogar contra o Argentino, porque, gente, tá ligado, né, é sempre bom bater em Argentino. Não, não é esse o caso. Eu tô falando batendo futebol. Não é pra você sair agredindo argentinos por aí. Aí a gente, o que eu tava falando? Ah, tá, Villarreal, aí Argentinos. Aí a gente joga contra o Las Palmas, ele volta e Clube Brude pela Champions League pra finalizar. Ok? Tá certo? Então tá bueno. Bora. Então bora, meu parceiro. É isso. Bora só dar início, vamos que vamos. Você já deixou o like? Não deixou. Acabei de ver nada. Eu tô olhando pra sua cara e tô vendo que você não deixou o like, cara. Que feio. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa as notificações. De novo, todo dia, sete e meia da noite aqui no Youtuberson. Você não quer perder. Eu sei que você não quer perder. Então, cara, se inscreve. Vídeo sim. Tipo, como é que funciona aqui o canal? Eu ia falar um negócio, mas aí o bagulho tava errado. Mas enfim. Dia sim sai Rumo Estrelato, dia não sai Master Liga. Entendeu? Então a gente vai intercalando. Master Liga e Rumo Estrelato. 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 Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Então tá bom, né? Acho que a gente chegou num consenso aqui. E me segue nas minhas redes sociais também. Esse dia eu tava lá no Instagram. Eu fiz uns stories lá conversando com o pessoal. Explicando porque que as lives pararam. Porque que as lives ainda não voltaram. Quando é que vai voltar. Qual é o projeto e tal. E se você não me segue no Instagram, você provavelmente perdeu isso. E cara, era uma conversa importante. Então tem muita coisa que sai lá no Instagram que é importante. Você tá acompanhando. Que é sobre o desenvolvimento do Matheus Planet nas internetas. Então acompanha a nós lá que é legal. Certo? Vai tá aí na descrição. De lá vídeo. Nossa. Eu fui de encontro com o maluco. Eu fui burro agora. Foi falta? Não. Não foi falta. Olha lá, mano. O Casemiro foi na bola. Não foi falta, mano. Esse que é o complicado, mano. Olha esse japonês do caramba, mano. Marcando a lei do ex, o Japa, mano. Olha que japonês otário, mano. Na moral. Bate em cima do goleiro. Vem o goleiro. Vem o goleiro. Ah, que lascado ele. Vamos de cabeça, time. Meu time não faz gol de cabeça, não. Fica um espaço muito grande entre os dois setores, né? Que isso? Fica uma história de preencher o meio campo. Falta juiz. Ah, bom. Achei que não ia dar. Achei que não ia marcar nada. Muito fraco. Que passe foi esse, mano? Na moral, que passe foi esse, Asnézio? Tá de tiração com a minha cara. Não é possível, mano. Ah, vai acabar o primeiro tempo já, mano. Tá perdendo. Filha real, mano. Ah, de lascar, mano. Ah, ainda vai dar falta ainda, mano. O juiz rouba. Já não basta você ter dado gol para os caras, juiz. Lixo. Aquela falta que não foi falta, mano. O Casemiro foi na bola, velho. Ah, juiz. Vai roubar assim na... Brincadeira, viu? Foi boa a bola, hein? Foi boa a bola. Bola foi boa. Bola perigosa para o... Ah, mano. E que medo de perder esse gol. É que não perde, não. Toma, empatei a partida no começo do segundo tempo. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu ia fazer o gol de cobertura, mas eu falei assim, se eu erro o timing do gol de cobertura, não. A gente vai fazer o gol, né, no clássico, no normal. Na boa, na manha. Tá lá. Empatei. Empatei o jogo. Agora eu quero virar essa partida. Mostrar que eu sou brabo de verdade. Ou eu viro ou eu dou assistência para alguém virar o jogo. Ganha na velocidade. O goleiro sai e ele toca para o... O fundo do gol. Bora, então. Partiu que agora o bagulho vai ficar louco. Ai, mentira, mano. Ele vai dar falta. Ai, mano. De novo, mano. Olha lá a bola. O Kassimiro foi na bola de novo. Ah, mano. Eu não acredito nesse juiz. Papo reto. Eu não acredito, mano. Direto para o gol. Abri. Bem na esquerda. Chega bem de ladrão ali. Davi. Vai para a movimentação. Não, na hora do passe eu errei o timing. Eu corri demais em vez de eu tocar antes. Até dá para chutar no gol. Olha que boa bola. Ai, goleiro. Não faz isso. Você não foi pegar essa bola. Não foi. Davi. Descanteio foi cobrado curtinho. Ai, eu fiz merda. Ai, eu queria fazer a estratégia aqui. Eu não contava que esse cara ia ficar me marcando para sempre. Eu fiz... Ai, mano. Eu estou errando demais, mano. Eu estou errando uns bagulhos simples, mano. Eu estou errando muito, cara. Esse bagulho não pode errar, mano. Não pode, mano. Errou se lascou, tá ligado? Não pode errar, mano. Foi boa a bola, hein? Vai para a jogada. De fundo. Ih, não vai tomar o gol. Quem não faz, leva, né, mano? Quem não faz, leva, né? É, fi. É duro, mas é a realidade do futebol. Mano, eu acho que eu não tinha que ter saído do PSG. Acho que eu fiz a maior besteira da minha vida foi vir para o Real Madrid. Não está legal esse Real Madrid. Achei que ia desenrolar o fute, tá ligado? Achei que ia ser mó da hora. Não está da hora. Não está como eu imaginava que ia ser, tá ligado? Não está, mano. Se eu falar para você que está, não está, mano. Não é perdeu, mano. Para o Vila Real, mano. Não é perdeu, mano. Oh, meu Deus do céu, mano. Olha aí, não é caiu pelas tabelas. Está legal, não. Vai, vamos jogar contra a Argentina, né? Bom, espero que o Marcos Paulo esteja inspirado hoje. Que não é que consiga fazer uma bela dupla novamente lá no ataque, né, fi? Ô, mano. Já sabem de quem a gente está, né? Estádio da Luz ou em Camperson. Tudo que sabe. Bora. Não, não, não. Espinola aí. Ele é chato, espinola aí. Oxi. Prapassou ali. Uma furada horrorosa. Não tem furada bonita, né? Mas essa foi muito estranha. Meu Deus, cara. Que isso, mano. Que passe foi esse que esse maluco deu para mim? Não foi um passe? Sei lá que bosta foi essa. Foi um chute isso daí. Davi. Ai. Chegou para o João Paulo ainda. João Paulo não. Marcos Paulo. João Paulo. Caraca. Mas hoje eu estou lesado hoje. Hoje eu estou burro. Hoje, né? Como se nos outros dias não tivesse, não. Eita, que bolão. Nossa, mano. A gente está perdendo para a Argentina, mano. A gente acha é isso daí. É igual, meu parceiro. Assim não dá, não. Olha. Olha eu. Vai tomar mais um. Até que enfim o goleiro defendeu alguma coisa. Um monte de alface desse. Opa. Está lá, moleque. É o de empate, rapaz. Respeita. Consegui. Gol de Portugal. Olha, dois malucos correndo atrás de mim. Eu tinha o Pinola fechando aqui na frente. Mas eu consegui. Consegui fazer. Sai da minha frente, microfone. Não tem como eu ter um microfone bom que não precise ficar colado comigo, não. Porra. Cara, cadê a HyperX também para me dar um quadcast também? Não aparece também, né? Na hora dessa, você some, né? HyperX. E final de primeiro tempo. Um a um. Portugal e a Argentina. Segundo tempo. Vamos tentar fazer a boa, né, mano? Só não é que joga aqui mesmo. Vamos tentar virar esse jogo aí. Lobo solitário. Saiu o Marcos Palantino e o Cristiano Ronaldo. Talvez eu tenha um pouco mais de chance de dar uma assistência aí. Talvez seja mais fácil dar assistência para o Cristiano Ronaldo. Pelo menos é um cara inteligente. Eu espero que seja. Mano, esse cara erra todos os passos que ele dá para mim. Esse cara erra, mano. Impressionante. Nossa, mano. Esse cara me odeia. Não é possível, cara. Como pode o cara errar todos os passos? Todos os benditos passos desse maluco para mim, ele erra. O meu time é rapazes para mim. O meu time me odeia. Ah, é mentira que eu chutei a bola em cima do cara. Tabelei certinho com o Cristiano Ronaldo e fiz buesta. Parabéns para mim. Palmas. Que passo é esse, véi? Ah, mano. Sério? Eu estou ficando triste jogando isso aqui. Estou ficando triste, cara. Triste. Sabe quando você está triste? Eu estou triste. Porque, mano, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu mereço isso. Eu não mereço isso, não, cara. Você está doido, mano. Vou pular esse jogo aí contra a Inglaterra, cara. Porque eu também não sou obrigado a ficar sofrendo saci, não, mano. Perdemos aí. Toma, doido aí. Perdeu, mano. Larga a mão de ser besta. Aí a Copa Espanhola. Derrota para a Inglaterra. Ataque. Nada de bom com esse Charleston aí que só perde agora. Melhor é melhor colocar o Lincoln. Pelo menos o Lincoln já deu assistência para o Lincoln. O Lincoln fez gol com assistência minha. Agora o Richarlison, nunca vi. Oba! Estamos em Camperson, no Santiago Bernas. E bora, fi. Eu puxei na velocidade. Eita. Próximo jogo é sempre mais importante. Foi bem, papai. Nossa. O maluco brigou. Mano, o maluco pareceu uma madeira recebendo a bola. A bola bateu nele. Uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a Aikido. Bora. Mentira, cara. Ô, mano. Hoje não tá dando nada certo. Na moral, tô ficando puto já, mano. Porque nada dá certo, velho. Num dia normal, onde as coisas dão certo, esse passo eu tinha acertado. Não é possível isso. Hoje tá dando... Mano, tudo que podia dar errado, tá dando errado hoje. É impressionante. Como é que pode isso? Mentira que nós estamos tomando gol por Las Palmas, mano. Eu não tô acreditando nisso, mano. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. A gente tá tomando gol por Las Palmas, mano. Olha eu, mano. E acabou o primeiro tempo. 1x0 por Las Palmas, mano. Os caras chitaram uma vez e fizeram gol. A gente não chutou nada também. A gente não fez nada. A gente... Eita, Real Madrid. Tô de capitão. Tô fazendo o que de capitão do Real Madrid? Não, chutei em cima do goleiro. Orra! Olha que tapa! Vamos adegar! Fê! Que isso! A chegada foi ótima. Que isso! Que isso! Meu Deus! O movimento dele, o facão saindo do lado do campo para entrar por dentro... Faz a bola esticada. Mais uma bola esticada. Ah, eu não consegui dominar a bola. Ainda fui substituída ainda, eu. Entrou o Lincoln no meu lugar. Ai, caraca, mano. Alguma coisa não tá dando certo aqui no Real Madrid pra nós, mano. Alguma coisa não tá dando certo, tá ligado, mano? Tem alguma coisa que tá errada, cara. Que não tá dando certo, mano. Eita! Pior que normalmente eu não tô nem jogando mal, cara. Tem um jogo... Teve um jogo contra o Villarreal lá. Foi péssimo. Mas... Não é, tipo, todo jogo mal. Eu não sei o que tá acontecendo. O Real Madrid não tá encaixando. Vamos lá jogar a partida de volta agora, né? Ver o que nós conseguimos fazer. Porque... Sei lá, mano. Bom, estamos em Camperson. Estamos na casa dos caras agora. Vamos ver o que vai acontecer, né, fi? Olha, meu time tá jogando todo recuado, mano. Meu time precisando fazer o resultado. Mais uma bola esticada. Bola perigosa... Ai, essa bola não fez essa curva pra fora, não, né? Essa bola não fez essa curva pra fora, não, né? O jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo já tá vindo correndo pra cá. Ele tem que fazer... Que passe foi esse, Charleston? Eu sei que eu errei também ali, mas... O meu passe era mais difícil que o seu, cara. Não é possível, mano. É, o Real Madrid vem querer inventar história também. Ai, mano, a bola não tá indo no gol. Pra tirar do goleiro, jogar no ângulo. Acabou batendo mal. Termina o primeiro tempo. Com esse resultado, a gente vai dando um adeus, né? O Cláudio sabe onde tá esse jogo? É o seguinte, você tá vindo do jogo, né? Aí você levanta, você vai até a cozinha e abre a viradeira pelo sorvete. Bagulho feio. E a bola tá no mesmo lugar. Sai ali no meio. O jogo não muda. Olha eu. Se nenhum time consegue acelerar... A bola foi... Foi desviada. Eu saí. Eu saí. Operação feita. Eu já fui substituído, cara. Ao 64. Não, não é possível, mano. Eu tô sendo muito mal visto aqui, mano. Não é possível um negócio desse, mano. E aí na base do lançamento. Olha o azar. Como é que pode eu sair e o azar continuar em campo, mano? Dá pra bater no gol. Isso não é possível. É, Fih. Complicou. A gente caiu na primeira rodada da Copa da Espanha. A gente caiu na primeira rodada, mano. Que bagulho feio, mano. Na moral, que decepção, mano. Nossa, nunca aconteceu isso comigo na minha carreira toda, mano. Nem no Parma, mano. Que aconteceu um bagulho desse, véi. Caiu na primeira rodada da Copa Nacional. Nossa, mano. Não, não, véi. Esse bagulho é muito zoado, mano. Bom, tentar pelo menos classificar na Champions League, né, mano. Tentar vencer aqui, já que a gente perdeu pro Tottenham. Bom, agora é focar nas competições que tem. Bom. Estamos em Camperson. E vamos o quê? Vamos no Rose Park Stadium. Como que vamos, né? Tô desacreditado? Tô desacreditado. Mas, fazer o quê? Agora eu defendo essas cores aí. Defendo esse time. Eu tenho que acreditar, né, mano? Eita. Foi falta? Foi falta. Achei que ele ia dar falta a minha. Nossa. Toma. Tá lá o meu gol. Espírita. Queria chutar a bola. Nossa, cara. Tá lá. Gol de falta. Contei com a sorte da trave? Contei com a sorte da trave. Mas daí o goleiro que nem foi. Ó. Toma. Já era. É isso. É isso, né, mano? Se só tem eu pra tentar correr, eu vou dar o máximo, mano. É difícil, mano. Eu não corro sozinho, tá ligado, mano? Dependo do time, mano. Não adianta eu fazer 10 gols aqui e meu time tomar 11, tá ligado? Não adianta. Mas eu vou continuar me entregando, continuar correndo e dando o máximo que eu puder, mano. Como eu falei, eu defendo esse time aí, defendo essas cores aí, né, mano? Eu tenho que dar o meu máximo, independente de qualquer coisa. Eu só tenho que ser um pouco mais valorizado aqui dentro do Real Madrid. Como é que pode, num jogo daquele de eliminatórias, eu sendo os primeiros a ser substituído, mano? Sendo que eu sou um dos jogadores mais caros, com overall mais alto. Último melhor do mundo, melhor da Europa. Eu tenho que ser um pouco mais valorizado dentro do time, sei lá, mano. Eu não sei, eu não tô gostando da posição em que eu tô me encontrando no ranqueamento aí. Porque eu saí e o azar continuar em campo, sendo que eu fui o único jogador que chutou no gol naquela partida. Que correu, que tentou, que apareceu, que criou. Eu achei zoado, não vou mentir. Mas tudo bem, né? Vamos o Charleston! O Charleston não gosta de fazer gol, né? Que coisa, que coisa engraçada. Ele não gosta mesmo de fazer gol. Charleston! Sai da frente! Você não faz o gol e quer tirar meu gol, cara. Deu uma de zagueiro agora, mano! Não é possível, mano. Não é possível isso, né, cara? É zoeira isso. É uma pegadinha do Real Madrid. Eita! Foi falta. Falta em cima dele. Alguém faz o gol, mano? Ninguém faz gol no meu time de cabeça, mano. Os caras esqueceram a cabeça em casa, foi? Ai, 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 viu? Ai, 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 viu? Ai, esse Real Madridzinho. Ai, ai, ai. Tá em jogo pra você, ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Tenta a jogada pela esquerda. Vai pra jogada, de fundo. Bola foi boa. Chegou... Vamos! Isso, Asnésio! Boa! O Asnésio que tem que ser centroavante do meu time, mano. Porque com o Charleston de centroavante do meu time não dá certo, não. Olha o Asnésio aí, ó, doido. Toma! Caixa, doido! Eita! Solta a bola, Richarlison! Tá, mas que bateu com raiva, hein? Toma, duas caixas minhas. Fora a assistência. Bateu sem ângulo, sem nada. Tá lá. Será que é agora que eu volto a ser o Davi que todo mundo espera? Será? Olha só, a força que bateu com essa... Meu Deus, velho, tava puto, hein? Que isso. O Charleston quase que não consegue dar esse toque. Rolando pra caramba com a bola. Nasceu colado com essa porcaria, foi? Aí sim, esse jogo eu tô jogando bem. Boa! Bela, meu garoto. O prejuízo aumenta, 3 a 0. Davi. Fez bem a jogada. Que isso. Meu Deus. Que farofada foi o que aconteceu aqui, doido. Bom, acabou. Ganhamos. Consegui jogar bem. Fiz dois gols. Dei uma assistência com o Asnesio. Quase que eu dei uma segunda assistência com o Asnesio, mas o Asnesio não quis, né? Trazendo mais um super programa pra você. Sai com sete mil de nota. Espero que eu... Mano, eu espero que a partir de agora eu comece a me consolidar dentro do Real Madrid, né, mano? Que eu de fato seja alguém respeitado aqui dentro. Oito... Doze participação em gols em onze partidas. A média é boa, mas eu não acho que ainda é isso que o Real Madrid espera do Davi, tá ligado? Então, bom, precisa melhorar muito. Tem muita coisa pra jogar ainda. A partir daqui, o vídeo que vem. Um, dois, três, quatro. A gente termina aqui no Valencia. Então a gente joga... Real Valadoli, Sevilha, Real Sociedad, Clube Brude novamente e Valencia. Certo? Então é isso, cara. A gente volta no próximo episódio. Um pouco triste por ter caído aí na Copa Espanhola logo na primeira rodada. Mas, enfim, aconteceu. Não tem mais muito o que fazer. Não adianta chorar o leite derramado, tá certo? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já sabe, deixa o like. Se inscreva no canal se não tá inscrito. E não esquece de ativar a sineta das notificações aqui do canal também, cara. É vídeo novo todo dia, sete e meia da noite. Então se você não quer perder nada, se inscreve. Me segue nas redes sociais. O Instagram e o Twitter vai estar na descrição. E o que mais você quer falar? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre como tá sendo a carreira do Davi até o momento no Real Madrid, cara. Você acha que deu certo? Você acha que deu bom? Você acha que foi uma péssima escolha? Comenta aqui embaixo que eu quero conversar com vocês sobre isso, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. É mais ou menos isso. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Fui.